Aí, o que você quer ser quando crescer? E se você crescer, fica ligado no que você pode fazer Viajar o mundo inteiro, rimando a fera Cadê a mão de anotação? Porque senão já era Eu trago oito toneladas de samba e malandragem Oito toneladas de rap na humildade Pra falar no microfone, tem que ter disposição Dezesseis toneladas eu carrego numa mão Os que trabalham, e trabalham com orgulho Todo mundo põe essas mãos para o ar Os que tão de ganda, os que tão a fim de fazer barulho Põe essas mãos para o ar Vem Tá lindo daqui, diz aí Quem representa a rua no boy Quem é um dos elementos que mantém a cultura de pé Capacidade de pôr a moral do povo pro al Na TV, no rádio, ao vivo do palco É sinistro, companhia, é sinistro Pega o sanguíneo do MPC Não vale o discurso, concentração Tá levado a correr em cima disso É como um vício, não para É meu compromisso, exemplo O DJ deu seco E eu tenho o poder dos versos que registram o tempo Qualquer parada é só falar porque eu tô sempre por aqui Muito prazer, me apresento, profissão MPC Trago o bagulho numa mão e na outra Abreja no espalhito e o bicho tá pegando Não tem caô porque o bicho tá pegando Então se prepara que o bicho tá pegando Amado por um, odiado por outro Disposição é a parada, profissão pra poucos Porque eu mexo de cerimônia, usa caso o efeito A perfeição é passar, passar, eu faço desse jeito Separa o trigo do joio, que presta, do que não presta E tô sempre preparado pra fazer a festa E mando na frente e atrás, esquerda, direita O MC, a procura da batida perfeita Que tem dinheiro no bolso, as que não tem nenhum foro Põe as suas mãos para o ar Os soldados da rua e os salmantes do bagulho Põe as suas mãos para o ar Os que trabalham e trabalham com orgulho Põe as suas mãos para o ar Os que tão de canto e os que tão a fim de fazer barulho Põe as suas mãos para o ar Os que tem dinheiro no bolso, as que não tem nenhum puto Põe as suas mãos para o ar Os soldados da rua e os salmantes do bagulho Põe as suas mãos para o ar Os soldados da rua e os salmantes do bagulho Obrigado.